Saudade é aquilo que quando dói no peito Deixa o deserto do amor se desaguar E o coração chora na luz do desespero Saudade é uma vida, é uma noite sem luar Abra a porta do sorriso Deixa o amor entrar Imagino-me feliz Tendo uma flor de lis Como canção popular Quando a saudade bate no meu peito Eu fico louca, louca de desejo Quero ternura Quero namorar Quando a saudade bate no meu peito Eu subo o morro, morro no desejo Procurando alguém que possa me amar Aí me desespero E fecho o temporal Quando não vejo resposta Do sonho onde quero sonhar Escuto Clementina E tenho confusão Saudade é uma vida, é uma noite sem luar Saudade é uma vida, é uma noite sem luar Ou wenn você se Endura Foi uma vida durante com o amor Eu uso novamente Quando eu falo É uma noite sem luar Foi uma noite sem luar Então eu estou falando Então eu vou realmente